O que é o MOPEN? Eles vão para outros indivíduos, eles vão para a sociedade também. Ela vai comentar a respeito da experiência dela e do grupo dela. Bom dia a todos e a todas. Como a Célia havia dito, nós somos quase irmãs gêmeas, sem mesmo não estarmos constantemente juntas. Estou muito confundida com ela em viagens e tudo mais. Por isso que teve essa afinidade agora aqui com a gente. Pois bem, eu sou portadora de esclerose múltipla há 29 anos que eu tenho esse diagnóstico. E esse diagnóstico, ele não veio para me derrubar. Ele veio para me ensinar. Eu fui conhecer o que era patologia. Aprendi muito. Conheci companheiros dessa mesma patologia. Aprendi conviver, respeitar muito. Porque eu acho que todos nós somos uma grande família. E dentro desse diagnóstico, eu não tenho escolaridade acadêmica. A minha escola é a vida. E eu fui conhecendo coisas que foram abrindo horizontes. Muitas pessoas falam, me criticam, dizendo que eu sou política. Não, não tenho nada contra política. Mas a gente tem, como a Célia acabou de dizer, fazer políticas de saúde. Sem a política de saúde, nós não vamos conseguir jamais. Assim como a união e de interesse de todas as pessoas da mesma patologia. Eu comecei a me infiltrar no meio médico para poder saber qual seria a minha vida, né? Depois de um diagnóstico desse. Tendo três filhos, o caçula na época tinha apenas cinco anos. E não parei para perguntar o que vai ser da minha vida, o que vai ser dos meus filhos. Eu só quis me preparar para poder ver o crescimento deles. Escondi, por ignorância minha, hoje admito, durante oito anos eu não disse para ninguém o que era o meu diagnóstico. Tentei esconder o quanto pude, até que em determinado momento eu acordei e não sabia qual era o meu pé direito, a minha mão, onde estava o meu olho, a minha boca, né? E assim fiquei quatro meses e depois consegui uma recuperação. Me infiltrei nesse meio, dentro da Secretaria da Saúde, onde foi fundada, eu tive a alegria de participar da Fundação do Fórum de Portadores de Patologias do Estado de São Paulo. Ali dentro, o nosso medicamento também é de alto custo, sai quase seis mil reais por mês para o paciente. E nós conseguimos fazer um trabalho junto à Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde depois, onde houve a liberação desses medicamentos e que existe aí de acordo com a indicação para cada paciente. Diante disso, eu fui buscando mais coisas e eu me infiltrei para, de repente, além de coordenadora desse fórum, eu já era conselheira municipal de saúde, participando de conferências municipais e tudo mais. de conselheira municipal, passei para a conselheira estadual. De estadual, já cheguei lá na instância maior, que é o Conselho Nacional de Saúde, do qual eu faço parte há alguns anos também, representando a esclerose múltipla. E bacalhando, para manter os nossos benefícios, né? E como foi dito aqui, não sei para... É um medicamento para ela, mas esclerose múltipla tem muita falha e é muita briga, porque o paciente que tem que tomar medicamento três vezes semanais, às vezes fica mais de mês que não tem o medicamento. Então, essa briga é com o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, constantemente acontece isso. Nós fazemos um trabalho que é criticado também, que é assim, o paciente muda do medicamento, vai sobrar para ele. Não tem cabimento, um custo desse, ser desprezado ao medicamento. O que nós fazemos? Nós vamos buscar esse medicamento, armazena, na minha casa, sob a minha responsabilidade, porque tem uma geladora só para isso. E na falta desses medicamentos, então a gente vai suprindo os pacientes, sim. Uma vez, dentro da Secretaria da Saúde, uma médica, que eu não a conhecia, chegou na reunião e falou assim para mim, quem pensa que você é? Você está distribuindo medicamento? Eu falei, não. Eu estou repassando coisas que nós recebemos de doação, e como doação nós repassamos para o paciente que necessita. E aí ela falou assim para mim, mas você não pode tomar uma posição dessa. Está aqui um documento que nós fazemos, onde a pessoa deixa a RG, nome, endereço e tudo, dizendo que está recebendo como doação. De uma vez que o Estado não cumpre o que deveria ser cumprido, que é manter o medicamento. Quando existe a falta, então é um erro de vocês. E que nós tentamos apaziguar, amenizando a apreensão do paciente que vai ficar, talvez até num surto, por não ter o medicamento. Então, nós assumimos. Diante desse trabalho que a gente faz, é assim, eu sou uma pessoa que não quero me prevalecer de absolutamente nada. Mas eu não sei se eu sou a puxa-fila ou a empurra-fila dos portadores de EEM, entendeu? Sou uma pessoa que incomoda, me incomoda muito, porque não tenho como ficar com a boca fechada diante de várias situações que acontecem. Então, muitas pessoas, é assim, eu chego num consultório, num gabinete, de, ah, olha, nós já estávamos isso aí. Então, não, mais um minutinho só, vai dar para esclarecer uma dúvida que eu tenho. Então, tem que aprender a lidar com esse tipo de coisas. Diante da minha participação no Conselho Nacional, existe, assim, comissões dentro do Conselho, onde cada conselheiro vai participar de três comissões. Eu faço atualmente parte de três comissões, que é da saúde mental, que é muito confundida com a esclerose múltipla, né, infelizmente. Então, a gente está ali para poder esclarecer isso. Faço parte também da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, porque alguma coisa que possa vir para beneficiar, logicamente que eu vou estar no meio e vou ter segurança para poder passar para os colegas, né. E faz uns dois anos também pedir ao ministro, se existe a CONEP, que é da Ciência e Tecnologia e outras comissões, existe a CONAD, que é dos deficientes físicos. Só que a CONAD não aceita patologia para fazer parte dessa comissão. E aí eu estou na liberdade de pedir ao ministro, na época o Alvarez, que constituísse uma comissão de patologias. E conseguimos. Então, hoje existe essa comissão, que chama-se CIP, que é a Comissão Intersetorial de Pessoas com Patologias, da qual eu sou coordenadora de junta. E ali nós vamos reivindicar, porque nós vamos ter todo o aparato do Ministério Público, que vai nos apoiar. Em cada reunião o assunto chega para poder ser esclarecido para todo mundo. Então, isso, na segunda-feira mesmo, é um dia que eu vou à Brasília e só volto na sexta-feira, por participar das duas comissões da qual eu faço parte. As dificuldades, como foi dito aqui pela Célia, é uma coisa muito interessante, porque quando eu me descobri um paciente, eu conheço a Élica já há muitos anos, foi uma coisa inédita, porque, de certa forma, eu não gosto desse termo de dizer líder. Não sou líder. Eu apenas me preocupo e quero o bem-estar das pessoas. E eu descobri, assim, que o portador de esclerose múltipla não saía de casa. O familiar escondia. E aquilo foi me revoltando. E um belo dia, eu tenho uma chacrinha minúscula, que é para o meu lazer, uma chacrinha em Maíri Porã, e me veio a ideia de levar alguns pacientes para fazer um passeio. Foi muito criticado, porque as pessoas não queriam sair de casa, acertar um pouco do trabalho de sair com um paciente que iria dar, pela lógica, um pouquinho de trabalho. Para minha surpresa, nós não tínhamos a condição financeira de acatar com tudo o que seria necessário. Então, eu combinei que cada um levaria alguma coisinha e já nós iríamos misturar e passaríamos um dia diferente. Para minha surpresa, eu tenho o meu carro adaptado, é só manual, já há mais de 16 anos, já adaptei ele, vou onde quero e faço o que eu quero. Para minha surpresa, na Fernão Dias, que antes não tinha aquela divisória da pista, eu chorava de alegria, porque eu fui com o meu carro na frente, já levando mais quatro pacientes que não tinham condução. E a fila de carros que me seguiram foi imensa. Então, eu dizia, será que, quem é mais louco? Eu que estou levando, todos que acataram a ideia, né? Mas foi um dia maravilhoso. Nós estivemos com 88 pacientes fora dos familiares. Foi uma coisa que me encorajou a fazer depois o nosso movimento, porque uma paciente que, inclusive, eu tive uma discussão muito feia com o marido para poder levá-la, e eu gosto muito de cozinhar. Antes do advento de esclerose múltipla, eu dava aula de culinária, né? E levei um balde cheio de sonhos. E levei várias esteiras para o pessoal que quisesse sair da cadeira tomar um pouco de sol na grama. Para minha surpresa, quando eu abaixei no chão, para poder dar o sonho para essa paciente, que o marido se negava a tirar ela de casa, ela me abraçou e chorou muito. E aquilo foi uma mola tão forte na minha vida que passou a ser lema. E eu queria conter o choro dela para que as outras pessoas não tivessem a participação e virassem uma coisa coletiva no choro. E aí ela me disse que, depois de oito anos, ela estava vendo a cor do céu. Porque ela vivia dentro do apartamento, atrás de uma cortina, de onde ela não tinha visão de absolutamente nada. E foi uma emoção muito grande ter contribuído para que ela tivesse esse momento de alegria. Daí, então, nós fizemos o nosso movimento, que é um movimento pobre, porque toda a nossa diretoria é composta só de pacientes. Não temos sede. A sede é na minha casa, onde o telefone funciona como um CVV da esclerose múltipla, 24 horas por dia, onde a gente procura dar apoio aos pacientes, que muitas vezes entram em depressão durante a noite, depois que o familiar vai descansar. Então, a pessoa tem que conversar com outra pessoa e vai entender a situação que passa. Muitas vezes, o meu filho, que é o único que é solteiro hoje em dia, ele diz para mim, você dormiu? Eu digo, não, eu estou ouvindo a pessoa. Porque no momento eu não posso falar. Ela tem que extravasar, botar para fora o que está magoando, o que está dificultando. Então, eu estou aqui para ouvir, me colocando à disposição, oferecendo o apoio necessário para a pessoa. E, anualmente, a gente faz alguns eventos, né? Isso dificulta também o poder aquisitivo e tudo mais. Nós temos cadastrados, não temos associados, porque respeitamos o paciente, que ele, fatalmente, não vai trabalhar mais, ele vai depender de um familiar, e isso vai onerando muito. Então, nós não temos contribuição. Ninguém se obriga a contribuir mensalmente com a gente. Nós vivemos de doações diferenciadas, como, por exemplo, tecidos, isopor, linhas, lãs. Então, nós fazemos nossos trabalhos manuais, vendemos para suprir. fraldas, andadores, cadeiras de rodas, é isso que a gente repassa para o paciente. Não podemos dar outro tipo de assistência. E essa briga constante, que é reivindicar os nossos direitos diante de uma sociedade que está aí, onde existem as leis, mas que, como, meio parecido com a Célia, apesar dela ser uma pessoa diferenciada do meu meio, nós duas temos uma forma, assim, de ser inquisitivas. Então, quando existem as dificuldades, nós, como ela disse aí, nós não temos que nos encolher, nós temos é que crescer. nos juntarmos para ser maiores, melhores. Porque, essa história de deficiente físico, antes a gente dizia, há uma pessoa portadora de deficiência física. Portador de alguma coisa, todos nós somos. Eu tenho, sou portadora do meu anel, do meu relógio. Então, é diferente. Foi uma briga muito grande em conferências nacionais, para que mudasse esse conceito de pessoas com deficiência. Nós chocamos, chocamos. Muitas vezes, eu tenho a minha liberdade. Eu tenho duas netas que foram criadas andando de cadeira de rodas comigo, assim, com dois, três anos, elas já tendiam a manipular a cadeira sozinha e vão e voltam. Não se restringe de absolutamente nada. Brincam com a situação. porque muitas vezes, eu viajo muito, apesar das minhas dificuldades, eu viajo muito, porque participo de conferências, de reuniões em Brasília, tem gente que fala, você já vai visitar o Lula novamente? Não. Visita, não. Eu vou cobrar alguma coisa dele que está nos faltando. Então, eu viajo, saio da minha casa, pego a minha mala, a minha cadeira, tudo que eu necessito. Pego um táxi, vou para o aeroporto, sento na cadeira, põe a mala no colo, põe a mala nas costas, viro uma tartaruga, mas lego tudo. Sou independente, graças a Deus. E sou, muitas vezes, como a Célia falou, sou confundida com ela nos aeroportos, porque o pessoal vem conversar comigo, achando que eu sou a própria Célia. Desço em Brasília, vou para as minhas reuniões, faço tudo que eu tenho que fazer. É cansativo? É cansativo. Mas eu estou ali com um propósito. O meu propósito é ver a necessidade e buscar a solução. E a solução tem que vir, de uma forma ou de outra. Porque a gente tem que procurar o caminho exato para saber aonde chegar. As pessoas, muitas vezes, se midem numa consulta para poder falar com o médico, e... Ai, o médico mandou. O meu médico falou. Entendi. Não. Médico não manda. Médico orienta. Então, não se restringe em perguntar. Esclareça. Não tenha dúvida nenhuma. As leis dizem muita coisa que a gente tem consciência, e eu não me lembro de falar, que falham. Falham, sim. Que nem todas são aplicadas. E o brasileiro tem sempre a fama de ser um bom brasileiro. E como bom brasileiro, além das falhas, a gente tem que buscar os recursos. os medicamentos que estão aí para esclarecer múltipla, que já existem quatro, já estão vindo outros tantos, traz, assim, uma série de dependências para as pessoas. Porque muitas pessoas têm que fazer auto-aplicação, outras já não têm condição, depende de uma outra pessoa para que se faça. A gente recebe muito, assim, como na área de ela também pode acontecer, que pessoas precisam de locais onde possam ser cuidados, como é chamado o hospital dia, que é uma, um sonho, que esse sonho nunca vai se tornar pesadelo para a gente, porque nós temos esse sonho de ter esse lar dia, onde o paciente vai ficar sendo cuidado por profissionais voluntários, para que o familiar possa sair e trabalhar, ter uma vida mais independente. Porque quer queira, quer não, o paciente e o cuidador passam pelas mesmas situações, não tão semelhantes pelas dificuldades maiores do paciente, mas ele precisa ser cuidado também. O cuidador merece todo o carinho do mundo. Eu tenho, tive uma prima que teve a lateral miotrófica e a família por não conhecer, então associou com a múltipla e nós tivemos que nos juntar para poder trabalhar. Então, é um trabalho que a gente faz que não é só lateral miotrófica, não é só esclerose múltipla, vem uma infinidade de outras patologias que nos procuram. E dentro dessa política de saúde que a gente faz, a gente tenta ampliar os caminhos para que todos possam ser beneficiados. segundo o nosso ministro temporão, quando a gente cobra dele nas nossas reuniões, ele disse, dinheiro não falta. E por que falta o atendimento? E por que falta um leito hospitalar, um medicamento? Então, é uma coisa que se tem a pensar. Só que a gente tem condição de chegar numa reunião dessa e já cobrar direto na fonte. E na fonte não é porque o senhor é excelentíssimo, ministro, excelência, não. Ele é temporão e eu sou a Cleusa. Entendeu? Então, passa a ser um outro tipo de tratamento. Assim como eu queria passar para vocês, para que vocês tivessem a liberdade de escolha, de pensamento, sabe? Como a Célia colocou aqui, viver é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa a cada dia. Que vocês se descobrem. Eu tenho certeza que vocês são a mesma coisa. Um dia a gente levanta e onde está a minha mão, né? Outro dia, dependendo da situação que surge, você já está manipulando alguma coisa. Olha que conquista. Os quatro meses que eu fiquei sem coordenação nenhuma, foi um aprendizado muito grande para mim. Porque eu fiquei sozinha. Meu filho mais velho não teve coragem de ficar junto. A minha filha não teve coragem de ficar junto. Quem ficou junto só foi só o meu filho. mais novo. Que foi o meu pai, minha mãe, meu enfermeiro, meu cozinheiro, meu cuidador. Ele foi tudo. Ele foi tudo. Então, até o pessoal brinca porque todo mundo conhece o André pelo nome. porque o André, ele suporta tudo quanto é barra. Pode chorar escondidinho depois, mas ele suporta tudo quanto é barra. E é o braço forte que eu tenho sempre. Não se restringe. Ele é assim. Você faz o que você queira fazer e possa fazer. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui do seu lado. Não tenta substituir, entendeu? no que eu possa fazer. Tenho as minhas atividades em casa, adoro fazer tudo. Tem pessoas que vão fazer alguma coisa e diz, aí eu odeio fazer determinada coisa. E eu não tenho esse sentimento comigo. Tudo que eu vou fazer, eu adoro. Eu entro dentro do meu quartinho de costura, lá com os retalhos, que muitas vezes eu até me perco dentro do quartinho. Não sei nem onde que está a tesoura, a fita métrica, porque é uma infinidade de coisas que tem ali dentro. Então, eu entro ali dentro, eu me realizo. Eu vou fazer uma bonequinha, um bichinho, uma toalha, uma almofada, qualquer coisa que eu vá fazer, eu estou fazendo pensando em mim. Eu estou fazendo porque eu gosto de fazer, porque eu sei que aquilo vai lucrar alguma coisa para eu poder ajudar outra pessoa. E não importa quem seja, entendeu? Não importa quem seja. Mas, o que falta para a gente é assim, pessoas que possam nos ajudar. Então, os pacientes, às vezes, na minha casa, eu luto com 14 degraus para subir e descer. Toda vez que eu saio, aquela parafernália para subir e descer. Desço, entro no meu carro e vou para onde eu queira. Mas, muitas vezes, tenho que buscar paciente para levar em dentista, levar em fisioterapia. Então, no meu carro, o pessoal chama de comboio dos loucos. porque todo mundo que entra ali dentro é feliz. Qualquer dificuldade que tenha de locomoção, nem nada, ali dentro, é um termo bem popular, porque eu sou povão. É como eu costumo dizer. Ali dentro rola piadinha, anedotas, é muito riso, muita gargalhada, entendeu? nossos encontros, nossos encontros são sempre assim, os nossos churrascos que é feito na minha chácara é sempre motivo de alegria. O último churrasco eu levei uma menina que tem deficiência visual, não é ela, nem me, mas eu deixei de propósito. Ela toca teclado e é vencedora de anedotas. E aí eu deixei o pessoal ficar solto, escutando ela tocar, ela participando bastante das brincadeiras e tudo mais. De repente, passou a lista de presença. Aí é que o pessoal foi valorizar que ela não podia nem escrever porque não enxergava. então isso foi assim uma maneira de estimular as pessoas a terem o seu dia a dia convivendo e vencendo os obstáculos. Porque os obstáculos são muitos. São muitos e a gente tem consciência disso porque a lei diz, olha, não estaciona em determinado local. Hoje em dia eu já posso usar as duas vagas do deficiente e do idoso. Então eu sou privilegiada. Mas muitas vezes você encosta num supermercado, num shopping, tem aquele cone ou aquela corrente. Bonito, né? Como que a gente vai fazer se passar esse bem-vindo obstáculo? Eu, eu vou encostando com o meu carro. Se eu vejo que o cone é de plástico, eu passo por cima e estaciono o carro. Agora, se não for o carrinho que já é velho vai ficar pior, né? Mas a gente precisa aprender a exercer a nossa cidadania. Não discutindo. Esses dias mesmo, quando eu fui estacionar o carro, uma senhora num Corolla, o meu é um Monza 90, né? Ela encostou o carro ali e falou, não, essa provoca é para mim. Tudo bem, não é só minha, é sua também, mas como tem várias, é essa. Então você ocupa uma e eu ocupa outra. Só que a gente tem aquele feeling, né? De viver com as pessoas. me bateu que ela não tinha problema nenhum. Aí, quando eu olhei para ela, ela pegou desse eu mancando. Ai, eu estou com um problema no meu quadril. Tudo bem, minha senhora, eu não estou perguntando, né? Faça o que a senhora tem que fazer. Dentro do supermercado, o que acontece? Lá vem ela, toda faceira, empurrando o carrinho, olhando as coisas, sem mancar, sem absolutamente nada. e eu não deixo passar nada em branco. Eu cruzei a frente do carrinho dela com a minha cadeira. Ela bateu a cadeira, o carrinho na minha cadeira. Ai, perdão. Falei, não, você vai ter perdão, pedi perdão por duas vezes. Por você infringir uma lei e por você não ter educação. Aí ela, não, mas eu por que disse, você sabe o que eu estou falando, você ocupou a minha vaga, sendo que o direito era meu. A lei dizia que era a minha vaga e você sem necessidade nenhuma para, como eu disse, o senhor, você usou a minha vaga. Então, boas compras para você. Eu estou na cadeira, não é por opção, não é por escolha, né? Mas espero que um dia você não chegue nessa condição por situação nenhuma. Não te desejo mal, faça suas boas compras e tenha um bom dia. Então, bater de frente não vai adiantar em determinada situação. As pessoas têm que ter consciência do que precisam e ir em busca delas. Mas, também não fazer corpo mole nas situações todas não. eu acho que isso é um momento muito interessante. Esse espaço que nos é dado para que a gente consiga ampliar as nossas vivências, eu acho que é muito válido. Muito válido mesmo, porque o que eu passo, o outro passa, o outro pode passar. mas é que bom se a gente se juntar e procurar uma substituição para tudo isso. Tem pessoas que dizem, nossa, mas como você consegue dirigir o carro só com as mãos? Essa daqui já não está me servindo muito, mas ainda insisto com ela, né? Porque o carro é automático. Então, eu sou poderosa. Com quatro dedos, eu seguro um carro automático, freio ele, né? e acelero. Muitas pessoas dizem, nossa, mas às vezes você abusa um pouco da velocidade. O selinho de deficiente físico que tem no meu carro pode dizer duas coisas, deficiente físico e mental, porque às vezes eu desrespeito o trânsito por necessidade e por consequências de outras pessoas, porque ou você bate ou você foge de uma batida. Então, eu acabo fazendo isso, mas a substituição é muito importante. Eu antes costurava com a máquina comum, perdi a força para pisar com o pé direito no acelerador e no motor. Ampliei, pus um treio do lado esquerdo do carro. Aprendi a acelerar e bregar com o pé esquerdo. Falhou, eu coloquei no manual. e estou muito satisfeita pelo que eu faço. Já fiquei cinco meses com a visão dupla, então parei de dirigir porque não ia sair atropelando as coisas no meio do caminho por falta de responsabilidade da minha parte. Mas, substituo sempre e não desanimo jamais, jamais mesmo. Muitas vezes a gente tem que empurrar as outras pessoas que estão junto conosco. mas, não é fazer assim de um limão uma limonada. Esse termo não me cai muito bem, não. Mas a gente tem que aprender a substituir os momentos, valorizar os momentos, né, porque só lamentar não adianta, não vai contribuir, só vai acrescentar coisas piores. Então, esse momento nosso aqui hoje é de grande valia para mim, porque eu participei junto com o doutor Akari na inauguração da Abrela, né, e sigo, passo, porque para a gente, acontece de pessoas ligarem para saber a respeito de ela e tudo mais, eu repasso para a Élica, é um trabalho social que tem que ser feito. Porque tem que se saber, surgiu a dificuldade, onde tem que buscar o recurso, o recurso, as orientações, né, e para aí as associações para que se prestam a fazer um trabalho honrado, um compromisso com responsabilidade com todos nós. Nós não estamos aqui por acaso hoje, como eu disse anteriormente, eu considero todos nós uma grande família, uma grande família que tem que ser honrada e respeitada. viver, não viver por viver, viver com vontade, com afinco, acreditando no dia seguinte. Eu acho que, não sei o meu tempo qual vai ser ainda, porque eu quero cair mais cinco minutos antes. E, o que eu pude passar para vocês é a minha vivência, a minha experiência diante da patologia, diante das dificuldades, de falta de medicamento, de legislação, de resoluções, de conquistas, porque fazem, gastam um absurdo de dinheiro numa conferência nacional. Eu sou conselheira e falo, sou criticada, já fui chamada a atenção várias vezes, mas o meu direito de liberdade de decisão é meu e ninguém me tira. Gasta-se um dinheiro absurdo numa conferência, como foi esse Fórum Nacional Mundial, que já três, eu como conselheira teria que participar e não quis. Um foi em Nairobi, outro foi em Porto Alegre e agora foi em Belém, Pará. É um momento absurdo que gastam para material, mochila, camiseta, mais de 100 mil pessoas são beneficiadas com isso. Se misturam, raças, de todo o local do mundo vem. Não decide nada, gente, nada. É uma confusão. Muitos se propõem a trabalhar seriamente, mas uma grande maioria não. Então, eu como conselheira não participo dessas reuniões maiores, porque é muita confusão. São pessoas que ficam internadas, porque não se tem condição de fazer uma alimentação sadia para um número desses de pessoas, como no meio do Conselho Nacional nós chamamos durante essas conferências existe uma alimentação que vai se deteriorando, a pessoa passa mal, muitos ficam internados na cidade onde está acontecendo o evento. Então, nós chamamos de Piriri, porque o pessoal, muitas pessoas vão, não entendem nada de política, não vão revisitar direitos, as pessoas vão lá para usufruir da viagem, do local, da alimentação e dos benefícios que vão receber ali, dos brindes que vão receber. mas não vão lá discutir moções que é o que a gente tem que pegar. As moções são feitas para identificar a necessidade de cada patologia, de cada município, de cada estado, para poder serem conquistas lá na frente, mas também não desistir de cobrar no final de tudo se foram aprovadas essas moções, isso sai muita discussão, sai pancadaria mesmo nessas conferências e o mínimo é que se aproveita, porque do todo é reduzido imensamente na decisão final. Então, participo, participo de todos esses movimentos e tudo mais, ganhei um pouquinho de conhecimento nesse meio, tanto é que é o que eu falo, falou da Cleusa, assinou um cheque, pode fazer como em qualquer lugar que você vai ter trânsito livre, porque todo mundo conhece a Cleusa, o nome da Cleusa, mas ele sabe o trabalho e as responsabilidades que a gente tem. Então, eu estou aqui para contribuir, quem sabe, alguma coisa, espero ter contribuído alguma coisa com vocês, feliz de conhecê-los, pelo menos de vocês eu não conhecia, estar aqui na presença da Hélita, doutora Cari, novamente, isso foi um prêmio num sábado que apesar de estar meio estranho lá fora, o calor humano aqui dentro está sendo muito grande e que eu espero tê-los em breve novamente. Deixo um meu recado para vocês, viva, não importa em que condição vocês estejam, viva, valorize, vocês são únicos, únicos, não tem repetição. Eu e a Célia, nós brincamos que somos clonadas, mas não é em relação a clonagem, mas vivam, aprendam a se amar, a se respeitar. Não existe ninguém soberano acima da gente a não ser Deus. Então, um não é nunca melhor do que o outro. Corações existem para amar e respeitar. Então, eu espero que esse amor flua sempre em cada um de vocês. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Obrigada. Eu falei para vocês que a Cleusa é responsável por uma porção de situações, atividades e associações também. E no currículo dela tem algo que para nós é muito importante. Há dez anos ela foi madrinha da fundação da Abraão. Ela esteve presente e ela abençoou. Obrigado, Cleusa. Obrigado. 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 Obrigado.